Nunca fiz investimento, medo é a perda por não saber qual investimento é seguro e tem menor taxa. Gostaria de saber qual o melhor investimento para iniciante com valor não muito expressivo. Agora, investimento seguro e com menor taxa, tem, inclusive, até mais seguro que a poupança. Posso te falar qual que é o investimento? Tesouro direto. Tesouro direto é mais seguro que deixar o dinheiro até na conta corrente. Na conta corrente do banco é um valor, é um dinheiro que não tem a mesma, não que não é seguro. Então tem que, vamos fazer aqui, vamos colocar dentro do contexto. Dinheiro no banco, se for um banco grande, se for um banco com lucro, é seguro. Mas tesouro direto é mais seguro. Agora, menor taxa, tem investimentos que vão te cobrar. Tem investimentos que não vai ter taxa nenhuma, tem investimentos que tem taxa. O importante não é, o ponto não é só olhar a taxa, é olhar qual é o ganho que você está tendo. Faz a conta comigo. Se um investimento te entrega 20% no ano e ele te cobra 2% de taxa de administração, já descontada a taxa de administração, ele está te entregando 20% no ano, eu não vejo nenhum problema em pagar 2% de taxa, porque eu ganhei 20% de rentabilidade. Então a conta vai fazer todo sentido. Agora, vamos pegar um outro investimento que todo mundo tem, todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas tem, que não tem taxa. A poupança, por exemplo, a poupança não tem taxa, mas ela vai te pagar 1.4% no ano de rentabilidade. Aí o que você prefere? Me fala, você prefere pagar 2% de taxa de administração e ganhar 20% no ano, ou você prefere não pagar taxa nenhuma e ganhar 1.4% no ano? Eu prefiro mil vezes pagar 2% de taxa de administração, não ter o trabalho de ter que ficar analisando, acompanhando a empresa, olhando tudo o que acontece com a empresa, se a empresa soltou um relatório, já tem que correr para ver o que aconteceu, se a empresa divulgou uma notícia, um fato relevante, eu já tenho que ler o relatório para ver se eu tenho que manter ou não manter aquela empresa. Eu não tenho muita paciência e nem muito tempo para ficar fazendo todas as análises que precisam ser feitas. Então eu prefiro focar no meu trabalho, que é o que eu faço melhor, e delegar para uma gestão profissional esse trabalho. E aí, prefiro pagar a taxa de administração desde que o retorno esteja fazendo sentido. Beleza? 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 O que é isso?